Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Amor Contra Alcoolismo. Eu sou a Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema de hoje é agressividade e alcoolismo. Vitor, por que o alcoolista fica agressivo? Por que o álcool é tão relacionado à agressividade, às vezes não só à agressividade física, agressão física, mas também e principalmente à psicológica? É que é o seguinte, o álcool, muitas pessoas, pouca gente estranha que a cocaína seja uma substância que altera a mente da pessoa. Pouca gente estranha que o crack ou até outras drogas afetem a forma da pessoa pensar, o controle de impulsos, mas de alguma forma parece para mim um pouco mais difícil para as pessoas compreenderem que o álcool também é uma substância psicoativa. Ele também mexe na química cerebral. Ele também altera o humor, a capacidade de tomada de decisões. Então tudo isso contribui para que a pessoa tenha mais impulsividade, tenha mais intolerância às emoções, aquela resposta mais explosiva, por um efeito até direto do álcool. É por isso que o álcool é tão associado. E aquela frase que as pessoas tanto falam, o álcool entra, a verdade sai, isso faz algum sentido? Essa é boa, né? Essa é boa. Essa frase, ela vem de um conceito muito antigo, em que na medicina, na psiquiatria, se buscava por um soro da verdade. Se acreditava que existia um dito soro da verdade, que poderia ser usado de alguma forma para as pessoas revelarem coisas que elas não revelariam em um estado mental normal. Inclusive até testaram várias substâncias. E havia muitas entrevistas. Inclusive eu ainda participei de um protocolo de pesquisa no Porto Alegre, que tentaram buscar o soro da verdade. Tentavam entender se uma entrevista com uma pessoa, depois de utilizar determinada substância psicoativa, pudesse fazer a pessoa revelar uma realidade, algum trauma, alguma coisa que fosse a expressão genuína de quem ela é. Mas o fato é que nada disso foi comprovado. O papo que uma pessoa tem quando está embriagada não corresponde com a realidade em si. Geralmente é até uma distorção da realidade. Muitas vezes a pessoa diz e fala coisas que ela diz por impulsividade, que pode estar em algum lugar na cabeça dela ou não aquilo, mas realmente é um papo mais confuso. Não é uma pessoa no seu estado normal. Tanto que o álcool está relacionado com demência alcoólica, né? Está relacionado com demência alcoólica, mas daí é em outro sentido, né? Por uma lesão, não por um defeito direto do álcool. Ah, entendi. O álcool, no momento em que ele está funcionando, não necessariamente ele está lesionando o cérebro naquele momento, apesar de o álcool ser uma substância tóxica ao cérebro, mas pelo efeito desesperado dele no cérebro. O efeito dele libera as substâncias, ele ativa transmissões cerebrais, ele ativa neurônios que modificam as sensações que uma pessoa tem, né? Entendi. E o funcionamento da mente do indivíduo. Interessante, sabe o que é? É que, às vezes, uma pessoa que é agressiva, ou que não é agressiva, ela pode se tornar agressiva por conta do consumo de álcool, porque, apesar da pessoa, quando começa a beber, ela tem um descontrole de impulsos maior, e ela tem essa desregulação emocional, o álcool, de uma maneira bastante peculiar, ele diminui a percepção de que aquela decisão que a pessoa está tomando não é interessante. tanto que tem muita gente que fala o seguinte, olha, álcool e celular não combinam, né? Porque tem gente que liga para o ex, tem gente que liga para pessoas que não devem, para dizer coisas que não acham que é adequada, tem gente até que comete erros muito grandes em relacionamentos, até profissionais, por começar a conversar com as pessoas alcoolizadas. Por quê? Porque o álcool diminui essa percepção de que aquela tomada de decisão, ela não é interessante, porque aquilo é um erro. Inclusive, muitas pessoas usam o álcool para, digamos assim, tomar coragem, entre aspas, para fazer alguma coisa. Fato é, é fato, é verdade. Porque ele diminui esse filtro que a pessoa teria se notir normalmente. Exatamente, a pessoa toma coragem, usa o álcool para tomar coragem, e às vezes isso é consciente, né? Tem pessoa, vamos embriagar, por exemplo, um jovem que vai a uma festa, ou até mesmo um adulto, né? Que tem muita ansiedade social. Ele pode usar o álcool sabendo que, com o álcool, fica mais fácil, por exemplo, socializar. Tem gente, eu escuto muito isso, olha, Vitor, eu bebo para poder ir em uma festa, poder conversar com alguém, para me desinibir. Só que o que acontece? A pessoa se desinibe. Porque muitas vezes a pessoa que é muito ansiosa, ela se julga muito, ela se julga muito negativamente. E daí isso trava ela. Só que o álcool, conforme ele vai desinibindo ela, acaba que ele também tira um pouco o filtro. E daí faz a pessoa que estava bebendo para ficar mais confortável, para conversar com a outra, às vezes paquerar, às vezes socializar. Mas o desempenho social cai. É um nível muito sutil entre a melhora do desempenho social até ele cair. E a pessoa começar a falar coisas que daqui a pouco não são tão interessantes. E eu vejo que a maior parte das pessoas que te acompanham, elas reclamam, assim, de agressividade psicológica, né? Não de, às vezes, de agressão física. Mas a pessoa, às vezes, fala coisas que não são nem um pouco agradáveis. Eu quero saber o seguinte, o que é considerado uma agressão psicológica? O que pode ser considerado uma agressão psicológica do ponto de vista técnico? E o que ela pode causar na pessoa que recebe essa agressão? Olha, isso é um assunto muito importante, mas ele realmente, a gente tem que levar isso com cuidado. O que é uma agressão psicológica? O que pode ser considerado uma agressão? Por exemplo, qualquer coisa que a pessoa comece a tratar você com humilhação, atacando diretamente a sua autoestima ou causar uma privação muito grande, né? Por exemplo, uma violência psicológica pode ser trancar uma pessoa num parto. Isso é uma violência psicológica. Ou chamar de nomes, ficar dando apelidos, ou até desmoralizar a pessoa constantemente, frequentemente. Isso são violências psicológicas. Não necessariamente constantemente, né? Uma briga, uma discussão, uma pessoa xinga a outra, né? Busca humilhar ela, busca diminuir a autoestima de outra pessoa. Isso é um tipo de violência, né? Inclusive, eu até estava vendo algumas... Recentemente, eu estava lendo alguns artigos e eu encontrei algumas pesquisas que dizem o seguinte, que o alcoolismo, ele é associado a discussões familiares. Ele é discussado a brigas e, às vezes, até gradualmente, até situações físicas, mas que a maior parte são violências psicológicas, que começam... E eles até, em alguns artigos, atribuem-se a discussões. Discussões que a pessoa tem. Quando a pessoa tem um problema de álcool, 88% das famílias que sofrem com o alcoolismo em casa têm recorrentes discussões fervorosas, que podem beirar para uma violência psicológica. Isso é uma linha bem tênue. E aonde que essa violência psicológica se encaixa no ciclo do alcoolismo? Porque a pessoa que sofre essa agressão, ela, com o tempo, vai virando uma coisa sistemática. Ela vai meio que... Eu não sei se é acostumando a palavra correta, mas aquilo ali começa meio que a ser comum. Não normal, mas uma coisa corriqueira na vida da pessoa. E aquilo ali vai se repetindo e contribuindo para o ciclo do alcoolismo. Aonde que a agressão psicológica se encaixa? Ela se encaixa em tudo aquilo que paralisa. Porque o ciclo do alcoolismo, eles não são o problema em si. Por isso que é um ciclo. Ele é uma formatação de como os problemas acontecem. Então, a violência psicológica, as discussões, as agressões, elas podem ser não só do alcoolista, e eu não sei se você chegou a perceber, mas eu recebo também muitas, muitas mensagens de pessoas muito chateadas, esposas, às vezes mães, dizendo que elas acabaram também agredindo o seu familiar, física e psicologicamente. Por exemplo, quando o familiar também, às vezes por raiva, por desespero, por ansiedade, acaba também agredindo. entrando e se afundando cada vez mais no ciclo do alcoolismo, eu gosto de trazer de uma forma didática isso, para ficar claro. Eu corro o risco de perder um pouco na precisão. Mas eu vou tentar esclarecer, na forma didática, o ciclo do alcoolismo, a violência entraria nele, porque a violência estimula medo, vergonha, culpa e raiva, que são os sentimentos que aprisionam o alcoolista e a família em padrões de resolver os problemas, que realmente só pioram os problemas, para todos. Entendi. E você acha que, de alguma forma, isso começa a virar comum? Não normal, mas assim, comum naquele... A pessoa acaba se acostumando a viver nessa violência... Acaba se acostumando a viver nessa violência, por quê? Por vários motivos. Por que uma pessoa se acostumaria a viver sofrendo recorrentes humilhações, ou recorrentes situações de violência psicológica até? Vergonha, culpa, medo, muitas vezes essa raiva, essa violência, se mistura com uma dependência muito grande, emocional, financeira, uma dependência em vários níveis, que acaba juntando. Porque, assim, as pessoas acham, muitas vezes, que o oposto do amor é a raiva, é a briga, é o ódio. Mas quando a gente vai ver, quando a gente fala em alcoolismo e violência, isso é muito sério, porque tem muito feminismo, principalmente feminicídio, causado por violência doméstica, e boa parte desses casos, a gente tem estatística, assim, que o álcool está associado à violência doméstica em 33% dos casos. quer dizer, existe violência, desculpa, 33% dos casos, das famílias, tem algum grau de violência doméstica, e metade desses casos tem a ver com o álcool. Metade desses 33%, metade desses 33%, 17,1%. É uma pesquisa importante que eu vi que foi feita em São Paulo. Então, mas é o seguinte, e quando vai ver, essas causas, e muitas vezes, causam consequências fatais. E o que acontece? Essas violências, predominantemente, são feitas por homens, na sua maioria, e tem relações muito próximas de amor e ódio, dependência também. A pessoa que, às vezes, causa uma tragédia, de um assassinato, de família. A pessoa, muitas vezes, é mais frequente que a pessoa que causa um homicídio e um suicídio, na sequência. Porque, assim, é uma dependência, é uma mistura de sentimentos intensos e altamente pouco construtivos. Porque, na minha cabeça, a agressão, a raiva, a violência, elas são expressões trágicas do desespero e da falta de maneiras mais produtivas de poder se conseguir aquilo que se quer, aquilo que se precisa. E o álcool é um combustível para isso. E o álcool, ele não é necessariamente o causador disso, mas ele é um combustível muito grande. É um combustível. Várias situações, certamente, não aconteceriam se não houvesse o álcool naquela dinâmica. Entendi. E tem uma pergunta que eu vi que você recebe muito mesmo, que é o seguinte. Como lidar? O que fazer quando ele chega agressivo e embriagado em casa? O que eu faço nessa situação? O que é o familiar que está em casa e vê que ele chegou agressivo, chega falando um monte de coisa? Tá. Como que eu vou reagir? Primeira coisa que é mais importante, se proteger. Porque, às vezes, o familiar está tão desesperado e chateado e furioso e impaciente com aquilo e olha para aquilo e não consegue acreditar que tudo está acontecendo, que ele busca tentar resolver no momento, na flor da pele e realmente acaba acontecendo o quê? Causando mais brigas, mais discussões e, com isso, aumentando o pico da agressividade. Quando a pessoa chega em casa agressiva, autorizada, não é um momento para se comprar a briga. Porque a raiva fecha o álcool, já faz isso. A raiva também diminui a capacidade que um ser humano tem, quando está em algo gráu muito grande, de tomar boas decisões. Então, se quando o familiar chega agressivo, o que a família precisa fazer? Se proteger daquilo. Isso é sério, isso não pode ser tolerado. Mas como é que a gente resolve isso? Já que não pode ser tolerada a agressividade, como é que se resolve isso? É isso que a gente precisa ter em mente. Como é que a gente se resolve isso não só no momento, mas no longo prazo. No curto prazo, é se proteger. mas aquilo precisa ter uma consequência. Não pode ser normal, não pode seguir a vida normal, como vou esperar isso se resolver. Agora, detalhadamente, como a pessoa pode fazer para lidar com isso? O que fazer no dia seguinte? Muitas pessoas perguntam. O que eu acho é o seguinte, sempre que possível, as coisas precisam ser resolvidas de uma forma produtiva, com diálogo, com respeito mútuo. Ah, mas o Vitor me desrespeitou, agora me dou o direito a desrespeitar de volta. Isso vai se enfiar no ciclo do alcoolismo. Então, assim, daí a pessoa precisa ter a consciência de que ela precisa aprender mais sobre como lidar com o alcoolismo. Só que tem uma situação que, assim, eu sei que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm uma situação muito extrema em casa, que realmente têm medo de uma tragédia, têm medo de uma consequência muito extrema. Então, eu quero deixar claro aqui que se você está passando por isso em casa, se você tem medo pela sua saúde física, se você tem medo que o alcoolista que você ama de alguma forma possa chegar a te violentar ou se ele já te violentou várias vezes ou uma vez que seja, você precisa de uma ajuda individualizada. Você precisa... Fisicamente. Já é um problema que não é mais de saúde simplesmente, é um problema que é também agora de segurança pública. E existe um telefone que as pessoas podem ligar, que é o número 180, que é um telefone de apoio à violência doméstica, principalmente para a mulher. Então, é importante entrar em contato com esse telefone 180 e se informar sobre os recursos que existem na comunidade para proteger, para auxiliar. Então, assim, baseado no que você falou agora, a primeira coisa a se fazer quando o alcoolista chega agressivo e embriagado em casa é não discutir, não conversar com essa pessoa, não dar atenção para essa pessoa nesse momento. Se a violência é física, iminente, o número um é sobreviver. Sobreviver. Agora, se é uma coisa mais assim, uma briga, uma discussão, o alcoolista chega chato em casa, falando coisas, aí a gente não está falando mais de um risco de vida, porque assim, alguém precisa ser racional nisso, a prioridade é viver. Não é agora questão de, mas quando o alcoolista, por exemplo, chega em casa e começa a brigar, começa a discutir, começa a querer, falando de estupidez, dizendo coisas horrorosas, o que o familiar deve falar? Querendo resolver grandes problemas da vida, querendo discutir. Não é um momento interessante para sentar e conversar com o alcoolista ou tentar fazer ele se conscientizar de qualquer coisa que seja, porque, inclusive, o alcool ele não facilita, ele prejudica o aprendizado, ele prejudica o combinado. Às vezes, no dia seguinte, a pessoa nem lembrou e você, o familiar que fica ali conversando, mesmo que seja brigando, ele está reforçando. Até acho que eu não terminei o raciocínio, estava falando do amor e do ódio, porque mesmo que o familiar brigue com o alcoolista na hora que ele chega reclamando, ele está dando uma espécie de ibope. Ele está, de certa forma, reforçando esse comportamento de beber, de reclamar, porque ele consegue o que quer na base, às vezes, do grito. Às vezes, o alcoolista é pouco habilidoso para conseguir o que ele quer e precisa de formas construtivas. Então, às vezes, ele busca fazer isso a base do grito. E por que ele faz tanto isso? Primeiro, porque ele não tem recursos melhores ou não está utilizando recursos melhores por alguma razão. E, segundo, porque aquilo, de alguma forma, também funciona. também é um jeito de conseguir coisas que ele quer. Então, na medida em que ele consegue, isso vai sendo reforçado. entendi. E como é que, e como lidar quando o alcoolista fica agressivo, quando a esposa ou o familiar vai falar sobre álcool, mesmo quando ele não está embriagado. Você falou assim, não conversar sobre questões que podem inflamar brigas. Por exemplo, ah, você está bebendo demais, que é uma questão que com certeza deixaria a pessoa, mesmo se ele não se eu não vou fazer isso, ele está sóbrio, mesmo assim ele fica incomodado, fica agressivo. Como que eu contorno essa situação? Se toda vez que eu falar sobre álcool, ele não quer falar, fica agressivo, não admite que é o que é, tem um problema? Boa, esse é um excelente questionamento. Sempre que uma pessoa não quer falar sobre um assunto, ou ela fica incomodada de falar sobre aquele assunto, a gente tem que parar e pensar o seguinte, um diálogo é algo entre duas pessoas. Pode ser que eu ache que eu estou trazendo o assunto álcool da melhor maneira possível, mas eu tenho que parar e ter uma autoconsciência de pensar, será que eu estou falando de uma forma que facilita o outro me ouvir? Porque às vezes a gente não percebe, mas a forma que às vezes a família vai conversar sobre álcool, ela pode ser uma forma que é cheia de julgamentos, é cheia de críticas que evoca uma sensação muito negativa e aí isso acaba virando um gatilho para ele se sentir ofendido, controlado e aí, portanto, por se sentir ofendido e controlado, ele pode começar a ter uma atitude defensiva e daí começar a encrencar sempre que vai falar sobre álcool. Não estar aberto ao diálogo. Não estar aberto ao diálogo. Então, a primeira coisa é a seguinte, esteja também aberto ao diálogo quando for conversar sobre álcool. É importante que a família também esteja aberto ao diálogo, porque aí, para que não seja uma conversa nos dois com a guarda alta, entende? E nem sempre o familiar precisa falar sobre, para falar sobre álcool, precisa falar sobre álcool. Muitas vezes o assunto não é álcool para resolver um problema com álcool. Muitas vezes o assunto é a convivência, a limpeza, a higiene, os cuidados com a casa, são muitas vezes combinações de convívio, que o familiar tem por si que o problema é o álcool. Mas se trouxer o assunto com um pouco mais de... Foco em outras coisas. Foco em outras coisas. Entendi. É um caminho mais fácil para poder... Para que a própria pessoa que... Por exemplo, olha, a louça fica toda suja e a gente divide a louça. Você não está cuidando da sua metade. E eu não estou falando se você faz isso porque você ficou bebendo ou não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não fez a sua metade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Independente de que é bebê, bebe, mas a louça... A gente combinou que a louça no dia tal, tal e tal você tem que... É, não é bem que é bebê, bebe. É o seguinte... Mas começa... Isso, é que já que eu não posso te amarrar, já que eu não posso porque não funcionaria, que não dá certo. E ele tem que sentir que é uma escolha livre dele. Ele precisa sentir que é uma escolha livre dele. Ele pode saber que você não aprova aquele beba. Você não precisa repetir isso o tempo todo. Mas o fato é que não é se ele... Se você ir para pensar ah, quer beber, beba. Quer dizer o seguinte, olha, eu não comporto com isso, mas essa é uma escolha livre sua e ela tem consequências. E na medida que elas afetam, me afetam, né, pode afetar de várias formas, isso passa a ser um problema também de quem não bebe. e a forma de que vai usar para resolver esse conflito, ela vai aumentar ou vai diminuir as trocas de agressividade nesse ciclo do alcoolismo da família ao longo do tempo. Porque não é só o álcool que causa essa irracionalidade. É a raiva, é o desespero, é a vergonha que faz as pessoas se comportarem de formas que mesmo quem não bebe muitas vezes se sente muito mal, né, muito mal. e ainda acha que quando a pessoa se sente mal, né, toda vez que você vai conversar com o seu familiar, se você se sente mal porque você acaba falando coisa que você não queria, usa esse sentimento para você poder trabalhar as questões que você precisa, para você poder aprender formas melhores de negociar os seus limites pessoais. porque isso também vai auxiliando o alcoolista ter interesse em parar de beber, isso vai ajudando ele a entender na medida que isso for feito ao longo do tempo que gritar, que levantar a voz, que ofender não são maneiras produtivas e construtivas para conseguir aquilo que ele quer, né. E ele vai, quanto mais você fizer isso com ele, ele vai ver e perceber que se você usar uma comunicação positiva, evitar brigas, ele vai perceber que existe uma outra forma de comunicação, um outro canal de comunicação com aquele familiar. Que é mais efetivo. Que é muito mais efetivo. Mais efetivo. Entendi. E como, você consegue pensar num exemplo de como melhorar a comunicação com o alcoolista que é agressivo? Consigo. Um exemplo prático de como melhorar essa comunicação. Porque às vezes eu estou tanto tendo desse ciclo de briga e agressividade psicológica que se perdeu aquele relacionamento saudável, mesmo na sobriedade. Tá. É entender, é assim, por onde que a pessoa poderia começar? O primeiro passo para qualquer mudança produtiva na vida em geral, eu acho que o primeiro passo para quem quer essa mudança é você parar e olhar onde é que você está. O que está acontecendo? Sem julgar quem é culpado e quem não é. Mas vamos ver o que está acontecendo. Como é que eu entro nessa história? E começar a observar o que acontece um pouco antes das brigas. Como é que isso começa a acontecer? Porque a gente sabe quando convive muito com alguém que as brigas acabam sendo muito repetitivas. que eu já sei que se eu falar para o fulano que ele bebe demais ou se eu falar para o fulano não ir mais para o bar lá isso faz ele ficar irritado e me provocar mais. Então, às vezes eu posso começar tendo consciência de quais são as coisas que eu poderia dizer que aumentariam a raiva e a ansiedade ou o nível de estresse naquele momento. E quais coisas que eu poderia dizer e começar a buscar tentar entender buscar tentar testar até coisas diferentes que possam causar uma reação diferente. E quando for conversar ficar atento não só a si mas ao outro. Porque o outro vai dando sinais muitas vezes progressivos de que aquela conversa vai sair do racional. Que aquela conversa vai sair do produtivo. Às vezes a pessoa começa a gritar mais ou começa a repetir muitas vezes a mesma palavra ou começa a fechar ou fechar a cara. Então, sinais verbais e não verbais podem indicar olha, será que eu estou sendo produtivo no meu diálogo? Será que eu estou conseguindo? e daí eu, no dia a dia tendo essa intenção de cuidar para ser a pessoa que vai fazer um diálogo produtivo não no sentido de competição. É que um problema que acontece nessas discussões é o seguinte ao longo do tempo quando as brigas e o relacionamento já estão muito frequentes existe um certo jogo psicológico que entra em cena que as pessoas nem percebem que é o que está ganhando e o que está perdendo. e daí tudo busca ser resolvido através de um está ganhando e o outro está perdendo e às vezes a pessoa me escuta falando isso olha, você tem que tentar ser construtivo ela acha que ela saiu do papel de quem estava ganhando e foi do papel de quem estava perdendo só que não é assim esse jogo ele não passa de uma ilusão você tem que estar acima disso tem que estar acima disso quem está ganhando é um outro caminho é um outro caminho que a ideia é a seguinte olha, o que eu quero para a minha vida e como é que eu faço para chegar lá foco no objetivo e deixar a solução nas próprias mãos porque onde você tem controle é onde você tem poder entendi olha, a Raquel está fazendo uma pergunta no Facebook que é o seguinte e quando o alcoolista gasta tudo o que tem e o que não tem não, gasta tudo o que tem e o que não tem e não aceita conversar de maneira nenhuma o que posso fazer? ele gasta todo o dinheiro com a bebida e ele não aceita conversar provavelmente nem sobre o fato de gastar tudo com a bebida e nem sobre o fato de parar de beber tá o que que faz? não aceita conversar sobre isso é porque ele certamente está achando que é um problema dele ele não enxerga isso como um problema dos outros então o que que ele precisa? sentir que isso é um problema dele sentir um prejuízo isso e como é que pode fazer isso? não quer conversar com o outro sobre isso? às vezes pode tentar conversar sobre conversar sobre isso que é uma metacomunicação que é o seguinte às vezes a pessoa você vai conversar com alguém e ela diz ah, não quero falar sobre esse assunto tá bom não falemos sobre esse assunto vamos falar sobre não falar sobre esse assunto? isso pode ser um tipo de exame e outra questão bem interessante é o seguinte ele gasta o que tem e o que não tem será que ele compra afiado ou será tipo assim faz dívidas ou será que ele consegue dinheiro de uma outra pessoa para comprar aderir? mas aí é você ter inteligência aí você está começando a falar de uma abordagem que realmente está pensando no resultado que é o seguinte é você entender que nem sempre a forma que você acha que vai resolver o problema é a forma que vai resolver o problema às vezes o problema não é resolvido conversando você acabou de falar aí uma coisa muito importante que eu nem tinha me dado conta que é o seguinte como é que uma pessoa gasta o que não tem? da onde vem esse dinheiro? como é que ele se cria? é porque uma hora mesmo se ele compra afiado uma hora ele não dá mais coisa de comprar se ele está devendo e daí como é que ele vai sentir que o problema é dele? a pessoa vai lá e vai cobrar ele? entende? então esse tipo de consequência vivida muitas vezes pode ser uma experiência que ensina que às vezes o familiar ele quer evitar que essas consequências aconteçam porque tem medo que o alcoolista sofra muito enfim quer evitar o dano só que às vezes às vezes de forma controlada dentro de uma estratégia deixar por exemplo não dar dinheiro para ele pode ser uma forma ou não pagar uma dívida dele pode ser uma forma de começar a trazer esse assunto de fazer a consequência ser dele o interesse em resolver o assunto seja dele ele que vai talvez voltar lá e perguntar você pode me arrumar dinheiro? e daí poder conversar não necessariamente sobre o tanto que ele gasta ou não gasta com álcool mas sobre responsabilidades sobre quem é que tem o dever de fazer o que sobre como é que se consegue as coisas que se quer e aí já se abre uma margem para várias outras formas produtivas de vivenciar o relacionamento como um todo mas acho que foge um pouco do nosso tema foge um pouco do nosso tema o nosso tema para quem está chegando agora é alcoolismo e agressividade e para quem não sabe o que é ainda segundo episódio o podcast amor contra alcoolismo ele é feito assim eu vou preparar um tema e várias perguntas sobre o assunto é claro que também eu vou ver a pergunta que vocês fazem ao vivo aqui e o Vitor ele não sabe nem sobre o que que é o tema do podcast e nem quais são as perguntas que eu vou fazer para a gente poder justamente extrair uma resposta mais genuína que sai dele a coisa mais primeira coisa que vem na cabeça dele é tá outra pergunta que eu separei aqui se vocês quiserem também contribuir com temas eu não vou claro eu não vou saber o tema do dia justamente com essa dinâmica vocês podem enviar mensagens que eu envio aí para para a Luís e para organizar esses temas dos podcasts quando o alcoolista ele é agressivo psicologicamente ou nem toda vez mas volta e meia ele é e isso o fato dele ser agressivo torna mais difícil torna menores as chances dele parar de beber não exclusivamente não não necessariamente tem que ver todo o contexto todo o entorno como é essa agressividade porque o alcoolista ele fala um monte de coisa muitas vezes a pessoa eu não quero aqui passar a mão na cabeça de absolutamente ninguém mas eu quero que fique clara uma coisa uma pessoa agressiva uma pessoa que xinga uma pessoa que briga uma pessoa que não consegue resolver problemas de forma mais saudáveis é uma pessoa ferida é uma pessoa que muitas vezes tem um histórico de agressão na família é uma pessoa que tem um histórico familiar de uma família muito instável emocionalmente é uma pessoa que tem várias dificuldades emocionais muitas vezes então isso pode ou não dificultar que a pessoa pare de beber mas tem que ver o contexto todo porque assim a gente pegar uma semente para avaliar se essa semente ela vai crescer ou não é muito difícil sem a gente avaliar o terreno sem a gente avaliar o adubo fazer o alcoolista parar de beber muitas vezes é uma semente tem uma semente ele tem agressividade essa semente tem um certo cultivo que é especial precisa ter certos cuidados agora se ela vai crescer ou não se ele vai mudar se ele vai se transformar se ele vai desejar buscar a sobriedade não é porque ele é mais agressivo ou ele xinga ou porque muitas vezes embriagado ele não respeita que se a gente preparar se as pessoas ao redor se pelo menos uma pessoa no contexto souber como lidar com isso as chances de ela conseguir resultados são incríveis tem vários estudos pesquisas sobre quando tem por exemplo é interessante porque essas pesquisas são mais de mulheres mas também acontecem com homens mas por exemplo se uma uma esposa uma mãe vários estudos que são desse jeito uma mãe que não bebe e ela tem que lidar com o marido que bebe e o filho que bebe quando essa mãe aprende a lidar com isso ela recebe esse suporte para aprender a lidar com isso ela aumenta muito as chances chega a índice de 70% de conseguir mudar esse cenário e daí claro vai ter gente que vai dizer assim tá Vitor mas você está colocando muito peso em cima das costas de uma pessoa só mas não é uma pessoa só é essa pessoa buscando auxílio correto é essa pessoa buscando um suporte adequado no lugar adequado é essa pessoa que está em condições que pode eu acredito mais na diferença em geral do contexto do que do problema particular é claro existe limite também a família tem que considerar esse limite não dá para aceitar tudo não é saudável aceitar tudo se o familiar que está sofrendo está vivenciando uma situação de violência psicológica ou até menos que isso não precisa nem se enxergar nesse nível de brigas e discussões ele tem que poder aprender a cuidar de si é o primeiro passo para ele decidir inclusive o que eu quero para a minha vida porque muitas vezes acontece de um alcoolista ser muito agressivo e falar eu vou te contar uma história de uma pessoa que eu conheci quando eu estava durante um treinamento lá em Porto Alegre no hospital de químicas um treinamento em independência química era uma internação hospitalar muito completa tinha leitos para alcoolistas muito graves e eu nunca vou me esquecer de um indivíduo que quando eu fui entrevistar ele no primeiro dia da internação dele ou no segundo ou terceiro dia a primeira coisa que ele me disse é o seguinte eu estava lá de jaleco com a ferramenta de trabalho e fui lá examinar ele ver como é que ele estava o ponto de vista nutricional e clínico toda aquela coisa que se faz no começo de uma internação de um caso sério e a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte eu falei bom dia como é que o senhor está a primeira coisa rapaz eu odeio médico e eu odeio jaleco e pergunta mais ridícula que você me fez e assim ó quase uma semana inteira era desse jeito eu ia conversar com ele era desse jeito e claro por mais que eu tinha profissional é desagradável você fica ouvindo esse tipo de coisa tem que ter a tolerância tem que ter um treinamento para poder de fato continuar mas eu não esperava naquela época eu achava aquela pessoa era uma pessoa que não tinha jeito eu estava no começo do meu treinamento eu achava que era uma pessoa que não tinha jeito mas assim conforme ele foi melhorando ele foi ficando sem o álcool ele foi cuidando dele ele foi recebendo as vitaminas que precisava meu Deus que pessoa outra pessoa completamente diferente incomparável incomparável uma pessoa quando está bebendo com muita frequência está bebendo em uma quantidade por bastante tempo o álcool intoxica a personalidade da pessoa então quando tira o álcool você conhece uma pessoa completamente diferente e é essa pessoa que muitas vezes a família precisa ajudar esse que está transformado muitas vezes ele talvez seja uma pessoa que seja de um convívio muito difícil mas eu vou te contar essa pessoa que eu estou contando que eu falei que reclamava que não gostava de métodos não gostava de jaleques coisas piores que eu não preciso repetir aqui eu tenho um carinho imenso por ele porque dos três dos quatro anos que eu fiquei lá até o quarto ano ele continuava lá firme forte dando apoio para outras pessoas um ser humano maravilhoso uma pessoa bacana uma pessoa legal e ele contava para mim nos grupos que era o seguinte todos os amigos dele que ele prezava muito que ele passou muitos anos convivendo bebendo junto com ele continuavam bebendo mas ele parou de beber se recuperou e ele claro durante ele mudou a pessoa que ele era sóbrio é outra aquilo é o real aquilo é a verdadeira coisa quando dizem o álcool entra a verdade sai eu acho que isso é uma triste interpretação errónea da realidade quando o álcool sai a verdade entra é aquilo que a pessoa é quando as substâncias químicas de uma forma geral saem a pessoa aparece aquela pessoa que tem uma personalidade agradável muitas vezes aquela pessoa que tem porque as vezes o álcoolista ele está num ciclo tão autodestrutivo que ele começa perdeu o eixo perdeu os limites de padrão de relacionamento de tudo e aquilo é uma trágica consequência não que alguém tenha que aguentar isso tem que entender que a pessoa que você está ajudando a pessoa que você busca ajudar é essa pessoa quando ela parar de beber e é isso que vale a pena você poder ver que cara poucas pessoas investiriam e teriam tanta paciência eu sei disso porque eu conheço muitas experiências muito desagradáveis até em âmbitos profissionais mas assim quem por isso porque pouca gente trabalha com alcoolismo com dependência química a fundo mas assim o tanto que daí as vezes até outros profissionais perguntam mas você trabalha com uma coisa tão desagradável tão difícil como é que você aguenta isso e cara quando você faz o que você precisa fazer para ajudar aquela pessoa você conhece uma pessoa tão diferente você sabe que a pessoa precisava de ajuda eu acho que precisa às vezes muito mais quando ela não consegue aparecer que ela precisa dessa ajuda quando ela não consegue realmente cuidar minimamente de si quando ninguém mais talvez faria isso ninguém é obrigado a fazer isso é claro ninguém é obrigado a passar por isso mas eu acho que assim esse tem que ser o foco entende pensar o que você precisa e como você vai conseguir isso que você precisa porque fazer o que é certo vale muito a pena ninguém é obrigado mas as chances são que na maioria das vezes vale a pena sabe um dos motivos do porquê que vale a pena e a maior parte das pessoas vai dizer que não talvez por aí ah isso é bobagem olha só como é que a gente trata porque assim uma pessoa que está sendo desagradável bebendo com frequência ela é desprezada em todo lugar que ela vai todo mundo trata ela com desdém todo mundo trata ela com desrespeito e é normal é natural você começar a destratar o horrorista daqui a pouco porque ele também faz isso é uma pessoa muito desagradável é uma pessoa que é desagradável que todo mundo já trata mal agora o efeito que existe quando uma pessoa começa a respeitar porque às vezes ao longo de tantos anos ficou normal para ele viver esse conflito com todo mundo o tempo todo que às vezes até é um choque quando uma pessoa não responde no mesmo nível quando uma pessoa responde no nível superior não superior no sentido de competição mas superior no tipo assim olha eu não preciso brigar eu não quero brigar porque eu prefiro cultivar dentro de mim amor e não ódio e não destruição não dor porque o amor se multiplica também o pessoal gostou do seu exemplo desse paciente? gostaram? deu saudade dele agora e ainda assim a pessoa estando intoxicada pelo álcool dá para transformar a vida dessa pessoa não é porque ela já está nesse nível que é desagradável que ninguém mais aguenta ele chega falando assim com os médicos principalmente principalmente essas são as que mais precisam de essas são aquelas que trazem aquelas histórias que a gente chora transformação eu me emociono muito eu me emociono muito de pensar nessas histórias pensando nele pensando na trajetória que essa pessoa passou que muitas vezes que da família passou e que tudo isso aconteceu e você assim porque essa pessoa está num buraco por mais que ela está lá firme, forte falando um monte de besteira essa pessoa no fim das contas ela está num buraco é uma ilusão essa coisa é uma ilusão que ela está e que às vezes a família entra também de como o fulano é um sacana como o fulano não se importa com ninguém o cara está num buraco por isso que a família que é o melhor instrumento para contornar toda essa agressividade esse ciclo do alcoolismo e com essas suas estratégias técnicas de comunicação conseguir chegar e transformar essa forma de se relacionar com o alcoolista é porque na verdade as pessoas não percebem não sabem talvez nunca tenham ouvido falar é que existem ferramentas existem habilidades por exemplo de comunicação específicas existem habilidades de mudança de comportamento específicas que o familiar pode adotar com a intenção de fazer o alcoolista desejar parar de beber e é por isso que eu me dedico tanto a divulgar isso porque quando a família começa a aprender que existe essa possibilidade ela começa a entender que cara a vida não precisa ser assim existe essa possibilidade e quem tem o controle é a própria 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 familiar que aplica que domina e aplica essa comunicação esse novo jeito de se relacionar qual que é o senso comum é esperar o familiar se ferrar chegar no fundo do poço e ele sozinho e ele sozinho se virar com o problema que é dele e o problema dele é ruim ele inclusive é a pessoa que causa todos os problemas agora é o seguinte quando a gente começa a entender que o poder de estar na pessoa teoricamente que não está intoxicada pelo álcool a velocidade que se ganha no tratamento eu até fiz uma live recentemente com uma das minhas mentoras lá do meu treinamento que ela está fazendo doutorado só em famílias que ela estava estimando que assim na internação lá que ela trabalha até hoje que às vezes por não ter conhecimento a família não ter conhecimento principalmente a família ela estuda famílias a família não ter conhecimento às vezes acaba levando 20 anos para o alcoolista começar a buscar a mudança no comportamento dele e 20 anos é tempo inaceitável para começar a ter essa mudança é um tempo inaceitável porque não que não vai melhorar depois disso mas o trabalho é muito maior e também depois de 20 anos as cicatrizes psicológicas em toda a família é uma coisa que depois você ainda vai ter que recuperar isso ainda vai ter que trabalhar com cada um cada um que é um trauma é um trauma claro e é um trauma que muitas vezes é um trauma sutil é uma cicatriz que ela fica embaixo da roupa na maior parte dos familiares não está na cara da pessoa até eu vi que teve uma pessoa que comentou sempre vi esse foi a Nádia sempre vi esse tipo de agressão psicológica meu pai com a minha mãe mas ela sempre demonstrou ser uma pessoa feliz então realmente está bem embaixo da roupa é embaixo da roupa porque é impossível uma pessoa sofrer agressão psicológica sistematicamente e ser uma pessoa feliz é não tem como é aquela coisa eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco vulgar mas é um dito popular que muito se fala que é o seguinte que é o seguinte olha fulano estava na fecha os ouvidos na M não se fala essa palavra estava na M e agora está na M quando você está na M qual o sentimento saudável para se ter sentimento negativo quando você está na M e você está se sentindo bem tem alguma coisa errada tem algo muito errado não é um sorriso que mostra que uma pessoa está bem não é a pessoa está divertida que mostra que ela está bem não é o silêncio que mostra que uma pessoa está legal então essas cicatrizes vão ficando por baixo da pele vão ficando por baixo da pele dessa esposa vão ficando por baixo da pele dos filhos e não precisa mudar isso depois de 20 anos não precisa mudar isso depois de 20 anos não pode fazer isso muito antes só lembrando que esse episódio do podcast ele também vai estar disponível no Spotify certo? a gente conseguiu criar lá no Spotify se você tem Spotify que é um aplicativo de música você digita lá amor contra alcoolismo você vai encontrar os episódios desse podcast pra você poder ouvir aonde você quiser né então vamos fazer vamos recapitular um pouco aqui então a pergunta principal do episódio de hoje que é sobre agressividade e alcoolismo é como lidar e o que fazer com um alcoolista que é agressivo então primeira coisa não dá número um não dá ibope pra essa pessoa não dá atenção quando ela está agressiva quando ela está embriagada mas isso boa não dá ibope não dá atenção quando ela está embriagada mas isso assim no dia seguinte não é pra você ter agressividade que é pra fora que é aquela agressividade de xingar a pessoa e tem aquela outra violência psicológica que eu não falei que é a do voto de silêncio eu vou ficar três dias sem falar com você eu vou te dar um gelo em você pra você aprender uma lição isso é uma dinâmica que continua se mantendo numa dinâmica de agressividade então você não vai dar atenção quando a pessoa está agressiva mas por que você vai fazer isso porque você quer se manter racional porque você sabe que isso não é interessante mas você também no dia seguinte não vai fingir que nada aconteceu é buscar meios de conversar pra que isso possa ser de alguma forma modificado ou modificar o comportamento do alcoolista naqueles momentos ou modificar a sua resposta a isso de se proteger se ele sempre chega eu escuto as vezes perguntas civis ele sempre chega em casa e me xinga e xinga o filho também o que eu faço? se você buscou conversar de uma forma produtiva e aquilo não tem se resolvido não tem visto mudança prioridade número um colocar as coisas na realidade agressividade mesmo que verbal assim é inaceitável então o que eu vou fazer? eu vou me retirar quando eu sei porque as vezes a família já sabe que ele vai chegar assim como é que eu vou fazer? vou tomar medidas pra não deixar eu me afetar com isso e vou me proteger se tem um filho por exemplo vai proteger o filho vai as vezes se afastar ou aí precisa usar a criatividade precisa usar o contexto as vezes ir na casa de um familiar passar a noite depois voltar aí tem gente que vai falar o seguinte mas Vitor isso não é deixar muito confortável pro alcoolista? não é deixar razão de conforto? se ele chega briga com todo mundo a família vai embora se você não olhar no contexto e usar só essa estratégia sem inteligência talvez possa ser tem que usar com inteligência essa estratégia mas a ideia é a seguinte que olha prioridade número um é qual? é você se proteger você precisa se proteger daquilo não pode deixar isso acontecendo sem consequências indefinidamente então o primeiro passo é você evitar conversas discussões nesse momento de agressividade embriagueza isso segundo você ficar sempre com foco no objetivo que é o que? fazer em primeiro lugar melhorar o meu relacionamento com essa pessoa para fazer essa pessoa parar de beber ou seja não vou botar a linha na folga nesse momento e não vou ficar três dias sem falar com ele ou usar algum outro tipo de artifício para punir aquela pessoa isso porque o meu objetivo é melhorar o relacionamento e com o meu relacionamento melhorado fazer ser possível conseguir que ele tarde beber é criar conexão né e manter a própria dignidade o próprio auto respeito né sempre com os limites pessoais isso nunca deixar a pessoa porque quando a pessoa já é sofre agressão psicológica ela já perdeu o limite pessoal né que ela deixa aquela pessoa o tempo todo ultrapassar o limite pessoal que é o direito que você tem de viver em um ambiente salvado ou deixa ou às vezes não deixa mas tolera demais tolera indefinidamente né é importante claro que conviver com alguém não tem como você nunca ter uma discussão nunca às vezes agora a gente precisa de tolerância mas essa tolerância ela não pode ser infinita senão a gente até ensina o outro que tá tudo bem não adianta eu explicar pro pessoal olha você não pode continuar seguindo sempre assim porque isso isso não é certo fazer comigo mas você você continua deixando aquilo acontecer pra sempre sem nunca ter uma consequência diferente ou às vezes com ameaças né tentando fazer ameaças se você continuar me xingando eu vou embora daí nunca vai por quê? porque a ameaça foi feita impulsivamente porque não foi feita dentro de uma ideia de uma estratégia com inteligência né daí as coisas vão se repetindo né um ciclo de apagar incêndio né não é pra apagar incêndio tá então vamos dizer assim que só arraga ele chegou ontem embriagado e eu não consegui eu fui lá e ah discutir ele falou um negócio que me irritou demais e eu fui lá e entrei caí na caí na armadilha tá porque ele queria atenção queria chegar discutindo eu fui lá discutir e caí na armadilha dele como que eu vou contornar a situação no dia seguinte como é que eu vou fingir que não aconteceu nada ou eu vou sentar pra conversar num outro momento sabendo que ele é uma pessoa difícil que não quer conversar que como é que eu vou lidar com essa situação o que que você gostaria eu caí na armadilha o que que você mais gostaria quando alguém erra com você que isso nunca mais se repetisse perfeito esse é o ideal mas o que que você antes disso eu acho que a maioria das pessoas gostaria e se sentiria bem se o outro reconhecesse o erro né por exemplo eu fui lá cair numa armadilha xinguei e eu perdi a minha dignidade e eu não acho que isso é uma forma honesta de se relacionar não é o que eu quero então o que que eu vou fazer uma boa forma é eu dar um exemplo de mostrar olha eu não acho que o que eu fiz tá certo e eu gostaria de te mostrar que realmente eu assumo uma responsabilidade compartilhada eu abaixo a minha guarda e não prezo por estar certo eu assumo um erro que eu cometi porque daí você contribuiu reconhecer que você contribuiu pra que aquela discussão acontecesse pelo menos parcialmente e se responsabilizar pelas coisas que você disse isso porque não é porque a pessoa te provocou que você tem o direito de agredir ou de provocar de volta isso porque você sempre tem que estar acima desse jogo de é porque inclusive vai fazer você se sentir melhor que você se liberta disso você não vai ficar aquele jogo de culpa porque as vezes quando a pessoa erra com o alcoolista e xinga ele de volta no dia seguinte ao invés de admitir de resolver naquela proporção vai lá e começa a tentar agradar ele agora eu vou fazer um almoço pra ele agora eu vou tentar fazer um mimo pra ele isso pode acontecer com uma forma de tentar aliviar a culpa de ter errado mas se eu errei eu preciso de preferência se eu puder isso vai ser muito positivo eu reconhecer o meu erro e buscar formas de recorrigir esse meu erro proporcionalmente e qual que seria um exemplo do que dizer como é que você reconhece o seu erro numa conversa ah, quando você ontem à noite agora já é de manhã tá, fala assim olha Elie ontem a gente conversou e eu sei que a gente eu acabei dizendo coisas pra você que eu não que eu não que eu não gostaria de ter dito né, eu não gostaria de ter dito aquilo eu gostaria de que você soubesse que realmente eu preferiria ter dito de outra forma aquilo lá que eu falei olha, eu te chamei disso e daquilo eu realmente não acho certo aquilo que eu falei eu gostaria que você soubesse que eu sinto muito por ter feito isso por ter dito isso daquela forma e eu gostaria e aí às vezes surge dependendo da sensibilidade do momento falando isso e ouvindo o que a pessoa tem a dizer você vai baixando a guarda dela e você ainda pode pegar um trunfo com isso quer dizer o que? olha, eu errei ontem eu não gostaria de ter agido daquela forma e eu gostaria de poder lidar melhor com os meus sentimentos e tal vai baixando a guarda baixando a guarda baixar a guarda desse jeito é uma forma de neutralizar a agilidade isso e aí você pode dependendo como é que vai o caminho da conversa você pode dizer algo do tipo e eu gostaria muito que nós pudéssemos ter conversas mais produtivas para resolver as nossas diferenças e mesmo se no começo a pessoa não quer falar não quer falar sobre isso agora eu estou atrasado ainda assim você continua insistindo nessa abordagem não primeiro passo observar essa pessoa está receptiva a conversar comigo agora de quem é o interesse de conversar no dia seguinte se não for dele se não for dele é meu se o interesse é meu eu vou observar ele vai falar olha eu estou fazendo um pedido pedido de que? que ele me escute isso é um pedido se ele não quer conversar agora eu gostaria de conversar contigo você permitiria? não, não permito não quero saber não quero falar disso agora espera um pouco dá um tempo respeita esse espaço e se a pessoa vai se esquivando uma semana depois ainda dá tempo de falar sobre isso? uma semana talvez é muito tempo eu acho que daí você dá um prazo você fala tá, ok vamos conversar agora mas realmente para mim é muito importante falar sobre isso porque eu gostaria de que você pelo menos me ouvisse você não precisa nem falar nada eu gostaria que você me ouvisse tá, então vamos dizer vamos supor que aconteceu o contrário o próprio alcoolista no outro dia foi lá e pediu desculpas aí qual que o que que seria o saudável porque é comum que daí a pessoa pedir desculpa daí a outra pega e começa a pontar o dedo ah, você sempre faz isso ah, para nunca mais faz isso se você fizer de novo vou embora qual que seria abordagem saudável para que isso realmente nunca mais acontecesse eu acho que talvez a gente vai falar sobre isso amanhã que a gente está com dois minutos dois minutos dois minutos eu acho que é uma boa eu acho que é uma boa pergunta como fazer quando a pessoa vai buscar se redimir eu acho que é um tema bem interessante talvez seja até talvez você você que manda nos temas aí mas eu acho que talvez seja um bom tema para a gente discutir durante um podcast todo né eu acho que merece mais do que isso porque realmente não teria como eu dar uma resposta completa desses dois minutos que a gente ainda tem olha se as pessoas que estão assistindo ao vivo tiverem sugestões de temas isso é só mandar no meu ou no gravado também no gravado a pessoa consegue isso ou no gravado é só mandar no meu instagram que é esse aqui luizigp arroba luizigp tá que eu que organizo os temas as perguntas e tudo mais o vitor luizigp é l-u-i-z-e-g-p isso l-u-i isso exatamente arroba o que? arroba luizigp arroba luizigp arroba luizigp no instagram isso no instagram no perfil do instagram no perfil do instagram que eu que organizo esses esses podcasts de tarde o vitor não sabe ele vem sem saber sobre o que se trata sem saber o que eu vou perguntar vocês querem pegar o susto exatamente a gente quer saber se você sabe mesmo do que você está falando tá bom eu gosto do desafio tá bom então é isso gente muito obrigada por terem participado certo pessoal foi um grande prazer estar com vocês aí até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau